Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Escrito que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que em seu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Eu acredito Seu desejo só eu acredito Todas brigas de amor é assim Obrigado, Guidaldo! Obrigado, Zona Norte! Isso aqui é do nosso volume de 16 pra você! Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Escrito que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido, eu duvido, eu duvido, eu duvido Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que em seu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Eu acredito, seu desejo só eu acredito Toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que em seu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Eu acredito, seu desejo só eu acredito Toda briga de amor é assim Vem pra ver o paraíso Nem que eu perca meu juízo Eu vou voltar pra você Só pra ter tua amizade Nem que eu morra de saudade Eu vou voltar pra você Foi quando eu quis o teu beijo Que eu senti o teu desejo Quase que chegando ao fim Foi olhando a realidade Não se foge da verdade E você fugiu de mim Na verdade o que digo é da boca pra fora Eu não sei ir embora Sua força me atrai E assim vou vivendo Sorrindo, chorando Vou me acostumando Do jeito que és Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos seus pés Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos seus pés Nem que o mundo se acabe Nem pra ter felicidade Eu vou voltar pra você Nem que eu seja castigado Mesmo sem ser o culpado Eu vou voltar pra você Foi olhando a realidade Não se foge da verdade E o meu coração doeu Foi olhando o meu tropeço Minha vida pelo avesso Que eu não achei você Na verdade o que digo é da boca pra fora Eu não sei ir embora Minha força me atrai E assim vou vivendo Sorrindo, chorando Vou me acostumando Do jeito que és Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos seus pés Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos seus pés Obrigado pela presença de vocês Obrigado Natal Viu os meus olhos brilhando de tanto amor Então resolvi me entregar completamente Você me mostrou no meu mundo Eu acreditava Eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que ele ia perdendo Para outro Eu estava Quem será seu outro amor Quem será seu outro amor Eu acreditava Venha arrancar essa dor Que você colocou Dentro do meu peito Eu acreditava Eu acreditava O amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxa Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos já me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê da alvena e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfação é você Canta aí, canta aí, canta aí Você se esqueceu Que tem E em 92 Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não estou aguentando Decida Se pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Simão Alô meu amigo Valdir Veículos Alô meu companheiro da Pastelancha Que um abraço, obrigado pela presença de vocês Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Demora ou apagar o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos já me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Talvez na alvela ainda liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfação é você Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai me respeitar E desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar com o lírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Esse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contém Minha emoção Eu queria dizer que te amo Dou uma canção Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contém Minha emoção Eu queria dizer que te amo Dou uma canção Duma canção Quero gritar o seu nome Não sei como isso aconteceu Duma canção Eu queria dizer que te amo Duma canção Duma canção Duma canção Duma canção Que importa saber Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero são Seus lindos olhos morena Tão cheio de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo E aquece o mundo aflito E aquece o mundo aflito Quem importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde Eu só quero É o seu amor Querida da vida Querida Que alô Tu me condenas Por ser vagabundo Mas meu destino A viver ao léu De vagabundo É o próprio mundo Que vai girando Nos teus Azul Querida Quem importa saber Quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dá A vida Que me dá Calor Simão Alô Querida É a representação Da minha terrinha Guanduba Tu me condenas Por ser vagabundo Mas meu destino É viver ao léu De vagabundo É o próprio mundo Que vai girando No céu Só vocês Só vocês Só vocês Quem importa saber Quem sou Nem de onde venho Eu só quero É o seu amor Que me dá A vida Que me dá Boca nele Boca nele Boca nele Quem importa saber Eu só quero É o seu amor Que me dá A vida E me dá Calor Alô Técia A primeira Dama Do que tal dois Minha amiga Técia Chimão Alvin Eita Isso aqui vai pra Poquinha Alô Boca nele Isso aqui vai pra você Viu Olha A primeira vez Que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha Foi então Que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços Meus problemas Esqueci Olha A segunda vez Que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Eu senti saudades Eu senti saudades De você Olha Eu precisei dos seus carinhos Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais te esquecer Pode cantar Pode cantar Eu vou tirar você Eu vou tirar você Desse lugar Eu vou levar você Pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você Desse lugar Eu vou levar você Pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo De não dar certo Pensa que o passado Vai estar sempre perto Que um dia eu possa Me arrepender Eu quero Eu quero Que você não pense Nada triste Pois quando o amor existe Não existe Tempo pra sofrer Pode cantar Pode cantar Eu vou tirar você Desse lugar Eu vou levar você Pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Só você Só ele Só você Só você Eu vou tirar Não me interessa O que os outros vão pensar E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você Desse lugar Eu vou levar você Pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar O que os outros vão pensar Eu vou tirar você Não me interessa O que os outros vão pensar 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 Você tem meu endereço Você tem meu telefone Quase não me procura Simplesmente me deixa Me pude a cabeça Me leva à loucura Você gosta de brincar Me esconder e procurar Mas eu nunca te acho Estou cansado desse jogo seu Ninguém não quer mais se encontrar Sou eu Não cruzamos meus braços Pode me esquecer Quero te perder Dessa vez pra nunca mais Rasgue o telefone Rabisque meu nome É assim que a gente faz Quando a gente esquece A gente não guarda Nenhuma lembrança Se não quer mais viver Então não me dê Nenhuma esperança Você gosta de brincar Me esconder e procurar Mas eu nunca te acho Estou cansado desse jogo seu E não quer mais se encontrar Tô cruzando os meus braços Tô cruzando os meus braços Pode me esquecer Quero te perder Dessa vez pra nunca mais Tô cruzando os meus braços Traz o telefone Rabisque meu nome Rabisque meu nome É assim que a gente faz Quando a gente esquece A gente não guarda Nenhuma lembrança Se não quer mais viver Então não me dê Nenhuma esperança Alô Zé Adoni da Silveira 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 Essa aqui é de Valdique Vai pra você De hoje em diante De hoje em diante Vou viver minha vida Bem diferente Vou viver sozinho Livre de tudo Sem amar ninguém Mas de hoje em diante Jamais serei Escrevo do amor Livre de tudo Livre do mundo Livre de alguém Os amores que eu tive Não deixaram saudades Perdi meu tempo Amei demais Sem ser amado Mas de hoje em diante O meu viver Vai ser bem diferente Jamais serei Escrevo do amor Pra nunca mais Ser enganado Alô Zé Adoni Você recorda aí os velhos tempos De hoje em diante De hoje em diante Vou viver minha vida Bem diferente Vou viver sozinho Livre de tudo Sem amar ninguém Mas de hoje em diante Mas de hoje em diante O meu viver Vai ser bem diferente Jamais serei Escrevo do amor Pra nunca mais Ser enganado Os amores que eu tive Não deixaram Não deixaram saudade É um adivando Um adivando pra vocês Pra as mulheres das calcinhas Você não liga mais Eu tenho tempo pra me ver E tudo que eu sinto Não importa pra você E quando eu te chamo Fica sempre pra depois Eu acho Eu acho que eu estou perdendo Você A gente foi feliz E é tudo muito bem Eu nem desconfiava Que eu não era de ninguém O nosso amor eterno Tá ficando passageiro Eu acho que eu estou perdendo Você A gente já não fala mais de amor Vocês já não olham mais pra mim E tudo que eu te faço dói Você nunca me tratou assim É duro pra mim acreditar De ver esse adeus Enche o teu olhar Eu acho que eu estou perdendo Você Diz que não há Diz que não há Me diz que não há Me diz que eu não estou perdendo Você Diz que não há Diz que não há Me diz que eu não estou perdendo Você A gente foi feliz E é tudo muito bem Eu nem desconfiava Que eu não era de ninguém O nosso amor eterno Tá ficando passageiro Eu acho que eu não há Eu acho que eu estou perdendo Você Eu acho que eu estou perdendo Você Só você Diz que Diz que não Me diz que não há Me diz que não há Você Valeu Alô meu poeta Araújo Neto Cabeção do barró Eu acho que eu estou perdendo Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor, minha querida Viver pensando Em ti somente Viver te amando Ser só teu eternamente Esse é o meu Maior desejo Tomar tuas mãos Cala tua voz No longo beijo E ter-te sempre Vem junto a mim Viver te amando Ser só teu até o fim Eu ontem sonhei com você A noite inteira Que sonho bom Que sonho bom Sonhei que eu estava em seus braços Pebre de amor E que a vida Tornou-se pra mim O jardim todo em flor Ai, ai segundo aetam Ai, 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 meu Deus, porque tive que acordar Se a vontade que eu tinha era ainda de dormir espanhar Porque não paras relógio, não me faças padecer Ela irá para sempre, breve o sol vai nascer Não vê, só tenho nessa noite, para viver nosso amor Meu pagalá me recorda, que sentirei tanta dor Defei as horas de relógio, pois minha vida se acaba Ela é a luz que ilumina meu ser, sem teu amor não sou nada Detenho o tempo, eu te peço, faz essa noite perpétua Ai que meu bem, não se afaste de mim Para que nunca amanheça Solamente uma vez A bem da vida Não somente uma vez E nunca mais Uma vez, nada mais Em meus olhos brilhou A esperança A esperança Que alegra o caminho Da cruela e solidão Uma vez Nada mais Se entrega ao Como é doce e total Renunciação E quando este milagre abre as portas Do amor desejado A alegria Em festas que cantam Que me deu coração Se entrega ao Se entrega ao Obrigado pela presença de vocês aqui Obrigado a todos E amei que a senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem nem pra onde vou De onde vem não importa Pois já passou O que importa é saber Para onde vou E amei que a senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo Tem uma palhoça no canto da cega Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Demorar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que abre as noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Doce, vem, minha senhorita Comigo Vem morar comigo Só o povo, Leandro Só o povo, só o povo Aqui é pequeno E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que abre as noites de lua Tem um violão que abre as noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, medalha senhorita Vem morar comigo, doce pede Senhorita, vem morar comigo Senhorita, vem morar comigo Senhorita, comigo Senhorita, comigo Loba Linha Linha toda em festa quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação Hoje eu choro de ciúme, ciúme até do perfume E ela deixa... Alô, balinha, alô, balinha E a som, amigo, apague a luz da minha mesa E eu não quero que ela note Em me tanta tristeza Me traga mais uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem em meu lugar Esta dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação Hoje eu choro de ciúme, ciúme até do perfume E ela deixa no salão Canta aí, canta aí, canta aí Canta aí, canta aí Canta aí, canta aí Apague a luz Eu não quero que ela note Eu não quero que ela Em vida Me traga mais uma garrafa E hoje eu vou Quero dormir Outro homem Outro homem Quem quer lá ir, tô aí O morango do nordeste Já, já Quero dormir para não ver O morango do nordeste 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 Depois de terminar mais um trabalho Vou de novo solitário, outra vez deixei avião Depois de alegrar a tanta gente Estou com Deus e vou contente, eu e a minha solidão A vida aqui pra mim já é rotina Até o barulho das turbinas alivia o meu cansaço Mas trazem confusões em minha mente Lembrança de tanta gente, outra vez que é embaraço Eu olho daí embaixo e vejo luzes De cidade adormecidas tão distante a brilhar Na mente vem de novo minha infância Que ficou lá na distância, gostoso recordar Mas dá no coração a saudade dos amigos que deixei E os que partiram para o além Procuro controlar mas não tem jeito Porque tenho o direito de poder chorar também E neste chove, desce, desce Vai e vem da vida Às vezes a gente se perde sem achar saída Preciso encontrar o jeito de ganhar Até meu próprio coração Volta sorrindo abraçados Eu e a solidão Eu olho lá embaixo e vejo luzes De cidade adormecidos De cidade adormecidas tão distante a brilhar Na mente vem de novo Na mente vem de novo minha infância Que ficou lá na distância, gostoso recordar Mas dá no coração a saudade dos amigos que deixei Dos que partiram para o além Procuro rodolar mas não tem jeito Porque tenho o direito de poder chorar também E neste chove, desce, desce Vai e vem da vida Às vezes a gente se perde sem achar saída Preciso encontrar o jeito de ganhar Até meu próprio coração Volta sorrindo abraçados Eu e a solidão Volta sorrindo abraçados Eu e a solidão Gravando tudo ao vivo Eu hoje vou sair e procurar você Para ficar comigo Eu hoje compreendi que é muito triste A solidão de quem não tem amor Cansei de ser escravo do gormulho E agora resolvi buscar você Eu não suporto uma cigarra aqui A esperar você voltar pra mim Você não pode imaginar Meu sofrimento Por que seu rosto não me sai Do pensamento Sei que você não vai voltar Já cansei de tanto esperar Agora vou sair e vou buscar Você de novo para mim Eu sei de ser escravo do gormulho E agora resolvi buscar o chico Eu não suporto mais Eu não suporto mais ficar aqui A esperar você voltar pra mim Bora, dedé! Você não pode imaginar Seu sofrimento Meu sofrimento Por que seu rosto não me sai Do pensamento Do pensamento Eu sei de ser escravo do gormulho Sei que você não vai voltar Eu sei de ser escravo do gormulho Só você pra me fazer sofrer assim Eu sei de ser escravo do gormulho Só você pra não ter nem pena Eu sei de ser escravo do gormulho Eu sei de ser escravo do gormulho Quando eu ver Meu amor Não faz assim comigo não Lembre que você também tem coração Meu amor O destino que vou É o casal dez Pra não me pedir perdão Sabe demais Ao ouvir Alô, ele assou O homem que tá careca de saber Eu sei de ser escravo do gormulho Só você pra me fazer sofrer assim Só você pra não ter nem pena de mim Só você que faz comigo o que bem quiser Me machuca a hora que você nem quer Se eu te sinto por você chegar ao fim Não é você quem vai sofrer chorar por mim Eu te juro que também não vou ligar Quando ver você sofrer você chorar Meu amor Meu amor Não faz assim comigo não Lembre que você também tem coração Meu amor O destino que você me faz Pra não me pedir perdão Sabe demais Obrigado à TV Cabo G Obrigado à TV Cabo G E também à 96 FM E também à 96 FM Obrigado Pelo apoio Gostro Gostro De todo jeito procurei um jeito Mas não houve um jeito de me aproximar Dei uma palavra nesse neite não Um pequeno riso, um simples olhar Não sabe meu nome nem quem aprender Quando o telefono não pode atender Se mal com o encontro há um imprevisto Pode me dar falta mas eu não desisto Conquistar você é difícil demais Se você fosse parceiro não iria mais Ganhar você é difícil demais Se você fosse parceiro não iria mais Conquistar você é difícil demais Se você fosse parceiro não iria mais Ganhar você é difícil demais Se você fosse parceiro não iria mais Alvi, ele assou, é moral, direta de Macaíba Não deu um beijo, nem me deu um e-mail De remédio capa e de receber resposta Estou em dúvida se de modo flores Eu não sei ainda do que você gosta Já estou sabendo onde você trabalha E academia onde você malha Fico esperando o peito detetive Pra ficar por dentro como você vive Conquistar você é difícil demais Se você fosse parceiro não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse parceiro não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse parceiro não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse parceiro não iria atrás Obrigado pela voz Obrigado Representação de Santa Torre de Porto Engenho, meu compadro Nilton Costa Alvim, Alô Guadulma, minha tarrinha, Cláudio Andava de Jeque Alvim, Alô Guadulma, minha tarrinha, Cláudio Andava de Jeque Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.